Música 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 Não se preocupe com você. Eu falário com sua mulher. Tem quantoальное, que eu não consigo, eu nãohala. Não é bom ter cuidado com isso. Você pode fazer isso. Não, eu não vou fazer isso. Nós estamos comendo o menino. 慢ando. Não, não, eu posso dizer. Eu não posso fazer isso. Eu não preciso para a hospital. Ainda é preciso ser como eu. Eu minha avó que eu estava comemorando. Eu estava comendo um pouco de um problema, mas você não se sentiu. Você só está dando uma situação. E aí Obrigada. É o curso? É o curso. É o curso. Os três quadros são as ruas, as街, e as construções. Desde o artigo, os dois anos atrás são os anos de apresentação. O último, o final, é um pouco mais um pouco. O três, é um pouco mais alto. É um pouco mais simples, e um pouco mais simples. O mais importante é que a visão é muito específica. É um livro que você escolheu. Eu sou uma opinião. Você? O que é o professor? O professor é o professor. O professor é o professor. O professor é o professor. O professor, eu não vou fazer isso. Eu vou pensar que o professor se desenhar um desenho. O professor não tem mais tempo. Mas eu acho que o primeiro é que o professor foi em Nova York. Foi uma espécie de medo. Então, o professor é muito preocupado. O professor é muito preocupado. O segundo, o professor é o professor. O professor é o professor. Mas o professor é muito期待. O professor é o terceiro. Você diz, não é? O professor é o professor. Você pensou que você fez uma dor. Não sei se você tem uma pressão. Isso não é como se desenho, não é como se desenho, não é como se desenho. Desculpe-me, se eu não me falo, você não me diz que eu não falo. Sim, o senhor? O senhor, você pode me dar um tempo. Você, você foi embora, então você não vai te dar um leitura. Eu quero dar um leitura. Eu também quero dar um leitura. Não se preocupe. E aí, nós podemos comer o hambúrguer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que aqui no hospital tem um hambúrguer. É muito legal. Ok. E aí, é assim. Não é assim. Mas ele não é porque você disse errado. Ele não é porque você disse errado. Ele disse que eu患ou. Ele não é porque você disse. Ele não é porque você disse. Aí está preso, ele não foi preparado porque os mant photores. Ele combinou algo com essa logging Frei, mas ela era boa hora. Ele era muitoerek. Isso aprendeu até o modo. Ele começou a fazer retour. A bedrooms, roados, tira parte ou dos humanos que não se estabター agora. Mas o resultado foi, ele jogou. Ele renovou em casa o dia. Ele conseguiu силar quem for trás. Seis cada muito do time ou não. Ele era muito obrigado. Ele sempre lembrou. Então agora, ele colocou tudo o trabalho, para todo o trabalho, para me ajudar. Mas ele é um trabalho que não fazemos. Ele não vai fazer. Ele é um trabalho de vida. Ele é um trabalho de vida. Em dia, ele tem um trabalho de vida. Ele tem um trabalho de vida. Mas agora, ele só vai fazer comida. Ele vai dar a casa para ir para eu ir para ver. Ele não vai dar nada. Ele ainda não vai fazer. ela depois não quer não sabe não sabe mas também não sabe não sabe não sabe e vai quem não tem mais não não se não não é É isso aí e eu vou voltar para a minha vida. Eu vou voltar para a minha vida. Você vai voltar para a minha vida. Eu vou voltar para a minha vida. Ele vai voltar para a minha vida. Então, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu ainda estou dizendo que o senhor vai ficar com um pouco de calor. Eu acho que hoje a gente vê o resultado não é bom. Ele vai ficar com você. Eu estou muito feliz. Obrigada. Não importa. Eu soubesse o pessoal do meu amor. Quando você falou sobre a sua história, eu acho que você é muito bonita. Lei, você tem tempo? Olá. Eu soubesse para a criança. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Nós temos um evento. Eu soubesse para a criança. Eu soubesse para a criança. Estamos01. Você está uma criança. Eu soubesse. Eu soubesse para a criança. Eu fui 거기-lhe陡. Eu soubesse para o coração. Eu soubesse para nesta experiência. Eu soubesse para que ele venia. Eu soubesse para você. Nós somos estavam Esulina. Nós gesticamos. Precisamos. Vamos lá. Nós coisas nós temos uma questão geológica. umu, Não és o menos, mas o menos Patrero. Nós vamos esc melodies pelo que defineair. está recapitais assim. Obrigado. 稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍�i major稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍 E aí Koukou Eu estou a casa Koukou Você está em casa Você está em casa E aí Obrigada. Não há mais tempo, não há tempo. Vou dar uma mão. Cora, vamos lá. Para mamãe. Cora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Deixeira. Deixeira. Obrigada. Você está feliz? Eu também vou preparar uma roupa de roupa. Para que você possa fazer uma forma diferente. Então eu vou para você. Obrigada. Obrigada. Alguém. Você acha que você acha? Desde a minha vida até agora. Eu não tenho muito bem olhando para mim. Obrigada por você. Obrigada por você. Você pode me tornar uma mulher. Obrigada. 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 Eu vou para você. Ok. Meu pai. Você está esperando? Você fez uma roupa de roupa. Como você acha? Você acha que isso é como? Como você acha? Como você acha? E igual. Que o... Que é tão lindo. Especialmente. 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 Eu estou aqui. Você está aqui. Você não está esperando muito tempo. Desculpe, eu estou meio difícil. Como se você está no dia, quando você está no dia do dia, você vai ter que lembrar a nossa mãe. Desculpe. Desculpe. Se você não está cansado hoje hoje? Você não pode pensar em que você está no dia. Você vai dizer que você está no dia. você pode me ajudar Eu não? Como você vai falar? Você vai falar com o Enlê? Não, eu vou falar com o Enlê. Não, eu vou falar com o Enlê. Eu não vou falar com o Enlê. Eu não vou falar com o Enlê. Não é possível dizer que eu estou falando. Eu não vou falar com o Enlê. Mas o Enlê é muito feliz. A grande coisa é que eu percebo uma espécie de ameaçar uma espécie de ameaça e ameaça uma ameaça Uma espécie de ameaça É muito ame Não, você não é muito meu pai, você não é muito Você pode fazer isso? a TV de ameaça para a família para o que você faz? É, eu sei. Você sabe que você faz quando o seu corpo não fazemos o que fazer e vai se recuperar o corpo O processo Barda O problema Quando ela me disse a dar se se a gente fizer esse resgulhar A torre seu câncer e os seus problemas Ele até baseado, Isso também faze-tra-lhe-tra-e Ah... Você não tem medo. Você está pensando o que você está pensando? Não sou eu. Quando eu costumava... Legenda Adriana Zanotto 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 我听说黑石画廊和云自在画廊 开出了极具诱惑力的条件 誓言拿下严厉 而你们在干什么呢 还有工夫在这吵架 陈总 我一天约了五拨人 我腿都快跑断了 我恨不得掌三张嘴 同时打十个电话 我该做的都做了 我已经尽力了 尽力了 你给他跪下了吗 你呢 你给他跪下了吗 手段要无所不用其机 才能杀出一条血路 莫莫莉姐 林瑞女士找你 严林老师 最近有没有什么新的作品 很多的打售商家都很期待 林女士 现磨的咖啡 您尝尝 我不喝咖啡 谢谢 能不能麻烦你们二位 回避一下 我跟莫莉要单独聊一下 李月姐 你今天特意过来 是有什么重要的事吗 不好意思 今天过来 给你带来一个坏消息 我跟颜丽 认真地讨论过了 最后她还是决定要出国 没关系的 远离这个圈的纷扰 找一个舒服的环境 有利于你的身体恢复 严老师坚持这么做 是因为她太爱你了 可是她不画画了 这个损失太大了 都是我脱离她的 有时候 这种爱太沉重了 我承受不起 算了 不说这些了 还有一个消息要告诉你 我们出国后 留在上海的画 想请你 给找个仓库 妥善保管一下 另外 这些画 也想让你给代理经纪 你同意吗 中国开演唱会 穿什么好 买件新的呀 听你为你的连衣区 on里的外套 都在一百多呢 在哪买啊 唯品会呀 你想要的品牌 你喜欢的价格 就在唯品会 尺码不合适 还能免费上门话哟 唯品会邀您精彩继续 林女士 合作愉快 合作愉快 再见 再见 李瑞姐 谢谢啊 谢我干嘛 要谢就谢你自己 其实严厉 对经纪人的要求 是特别严格的 你是凭实力和人品 让她幸福 是她选了你 行了 那我先走了 李瑞姐再见 再见 李瑞 李瑞这单 虽然没有全部拿下 但也算是拿下了一半 进你办公 谢谢陈总鼓励 李瑞不是号称 油盐不尽 软硬不吃吗 怎么样 拿下了 这就叫做 只要功夫身 铁除也能磨成针 所以说米娜你呀 还是太年轻了 以后啊 跟你莫莉姐 好好地学学 啊 加油哦 女儿 我们回宁波了 你吃个不饭 厉害厉害呀 恭喜 我管我嘴上恭喜啊 没点实际的吗 那行 晚上请你吃大餐 请 请问一下我的男朋友 今天晚上要不要来我这儿 开一瓶红酒 带俩庆祝一下 多浪漫 多有情调啊 不是 那碰见你爸妈怎么办 我可不敢 我爸妈会磷波了 你早说 那就这么定了 我说我没有了 你觉得要如何 我说我以前的老人 你改变了 你以后 不可能 你婴了 是做一某 这就是我 做一家传券的 天昏 我伤心了 我没了 你怎么办 我不敢 就没有什么 我先问你 我现在没有奥 我敢说 你还没什么 我 我 你 我 不是 这些人 我 你可以 是 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. com uma comida, com uma comida que tem um café. Não, não tem um cara de um problema. O que você está comendo um carro? Ainda mais tempo. Não tem um carro certo? Não, você é uma coisa que me chama. Estou com medo de uma casa. Você é um pouco mais profundo. Por favor. Por favor. Você não vai ficar com isso? Oh! Ah! 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 É é é é té é é é Eu vou te dar um carro para você. O que você está fazendo? Gostei. Eu estou fazendo um problema. Desculpe, Gostei, Gostei. Gostei sabe o que você está fazendo. Eu soube em casa em casa em casa em casa. Ela sempre tem tempo para ir. E não vai ter essa experiência. É uma experiência em casa em casa em casa em casa? Eu acho que está bem. Bem bom. Eu sempre quero encontrar um lugar para aprender. Você gostaria de você. Não, não. Não, não. Não, eu não sei o que eu não sei. Você não tem que eu dizer. Você só tem que eu diga. Você tem que experimentar. Se não, se você fornecer, você pode ser um pouco de trânsito. Você... Você está me desculpando. Não, você pode pegar. Você pode pegar. Muito bom. Vamos lá, vamos lá. Colaborei. Colaborei. Vamos lá. 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 Obrigada! E aí É isso aí Ele esse cara, não é muito bom falar Mas ele é muito bom Ele disse que você estava me levando para o bairro Ele se torna muito tempo Ele disse que ele não queria fazer isso com isso. Então, ele não quer dizer isso. Então, ele não quer dizer isso. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Bom, obrigada. Hoje você está muito bem. Vamos para a próxima hora. Em breve a próxima hora. Em breve a próxima hora. Vamos para a próxima hora. Obrigada. Você está comendo? Não está comendo. Você está comendo muito bem. Você está comendo muito bem. Não está comendo. Você está comendo muito. Você está comendo um pouco. Eu vou ir para o seu lugar. Esse lugar é o nosso Plata da Cidade. Em sabe que eu ainda nãoivamos. Seja comendo muito bem. Esta 방 시ga está com o Dirстиão. Nós estamos no cabagens dochtenc— Em costume ele era mente de 5 sé Peters. Esse 측oria crew. Você será muito bom. Você awarding uma sistema de co Bonet não? Poder o observar para onde elesem usado. Ok, eu estou olhando para você. Obrigada, obrigada. Bem-vindo-vindo, Nossa senhora hoje. Você vive muito bem. é muito bom é você pode fazer isso se você quer fazer isso é eu acho que o movimento não é muito difícil eu acho que é um movimento é eu acho que você tem um movimento é 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 eu e é Encontro, você vai me mostrar agora a sua base. Vou te mostrar. Vou sépar agora a minha técnica. Vou te mostrar agora. Ok, meu senhor, você não tem só aqui? Você pode fazer umas... Outro tipo de coragem. Colocamos com o meu efeito. E o teu lado de frente. E o meu efeito travar o seu... Amor? Então, se o meu efeito da mão para o seu perdedor. A mão para o seu pé. 1 2 3 Como é isso? tu me deu certo? Você está tão preocupado? Eu teachei, tá muito maisço. O que é isso? 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 O que é isso?